E por uma continuação, essa continuação eu espero que vai dar certo galera com essa continuação E galera, isso tudo bem que pode fazer uma coisa galera, ainda bem que vocês deixam o like E fizeram as mesmas coisas que eu falei naquele vídeo, porque agora eu tô fazendo esse outro vídeo A continuação do vídeo galera, entre vocês, é porque aquela foi pouco, porque aquela foi pouco Porque aquela não era a continuação, essa aqui vai ser mais que aquela, porque essa daqui é a continuação galera Então, bora pro vídeo Então galera, bora pro vídeo E beleza galera, estamos aqui, né galera, estamos aqui Estamos aqui, ó, estamos aqui, estamos aqui Olha aqui mano, tô gravando, tô gravando mano Tá gravando Galera, mas assim, estamos aqui, né, jogando, galera Tô aqui galera, espero que eu pensei a você respondido, né galera, por um modo criativo aqui, né Posso que eu vou guardar um pouco, daí, esquece o meu bolo, né, porque eu tô ridículo Posso que eu vou guardar isso aqui, guardar isso aqui, guardar essa porta, guardar isso aqui, galera E a gente pode não pode jogar coisa no lar né galera por isso eu não vou jogar coisa no lar tem poucos filhos galera mano que eu não aguardo tá com medo mano, esse filho eu não gosto de água esse filho eu não gosto de água galera esse filho eu não gosto de água galera então, só que eles não gostam de água eles não gostam de água na água não porque senão aí vai ser atendido as galera que burra eu sou mano, ficou por isso aqui calma, deixa eu ver se é uma coisa aqui uma porta no meu bolso é galera, porque eu sou muito forte mano vou ver se tem um pouco de filhos aqui galera tem vários filhos, olha tem um filhos aqui esse cara roça que tal ele levou a minha ex-vileiro não é, seu vileiro bobão né mano, mas o noob saiu do jogo mano ele saiu do jogo e... eu não vi mano, é um bebê noob ele foi para o noob nunca mais entrou no jogo e nunca mais jogar mais no bar mano, foi isso mano ele nunca mais apareceu nessa filhos eu vou tentar captar meu filhos galera aqui mano, tem um vendedor aqui ó tem um vendedor que eu tô vendo aí mano, o vendedor me deu ele vai me dar esse dinheirinho aqui ó o vovô me deu um dinheirinho mano galera, então bora lá né galera vamos pra lá vamos pra cá desse lado aqui galera né galera, eu não gosto de pedir coisas galera então... meu certo, eu não gosto de pedir coisa galera galera, eu vou pra cá calma não, porque eu vou ficar daqui calma mano, quero saber, eu não acho que eu vou... ai mano deixa eu levantar aqui ah mano, tá muito escuro galera eu acho que depois eu construí essa escada galera pra subir na minha casa galera então, já que todo mundo tá aqui mano, eu acho que eu vou ter que pegar uma cama aqui galera porque tem vales mesmo que entram na minha casa mano tem vales mesmo não, tem vales mesmo que entram aqui galera calma, só tem, tem então eu quebro essa e essa e essa seis, soba um não, eu tenho quatro então ó, eu me mantenho um dois três quatro mano, eu acho que... ó aqui tem um dois um dois três quatro um dois três quatro cinco aqui tem um dois três quatro então acho que eu vou ter que pôr muito fundo olha quanta cama galera eu vou dormir aqui galera e galera depois eu acordo para falar com você galera sobre esses jogos de Minecraft que eu adoro jogar Minecraft ai beleza galera finalmente ficou de dia galera esse Minecraft é outro Minecraft não é igualzinho da TV da TV que a gente joga galera é outro Minecraft galera mas a gente tá aqui galera eu também eu não sei como ficar no modo sobrevivência mano mas eu só fico no modo gacha porque eu não sei ficar no modo sobrevivência mano e agora o que que eu faço mano fico aqui embaixo né galera não sei nadar nesse negócio mano não sei nadar nesse lado mano eu fico aqui quarenta e vinte mil anos ai mano preciso voar mano vou voar até o céu até a lua vinte mil anos ai aqui mano e aqui mano que porco sei mano parece até que não é um porco cara vou matar um porco aqui ó mano porque eu não consigo comer mano eu não consigo comer vinte mil anos ai gente matou meu porco mano galera a gente tá aqui nesse jogo galera eu não vou fazer nem coisa aqui galera galera será que eu vou pra praia que é pertinho da minha casa ou será que eu vou percorar monstros pela floresta cara ah mas não mano 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 não não cara eu acho que eu vou pra onde mano eu vou pra onde cara anam Será que aquela é uma caverna? Eu acho que não é uma caverna, cara. Não acho que é uma caverna, mano. Eu confio lombra aqui, cara. Mano, ufa! Mas ainda bem que eu tinha uma lombra do meu. Você que quer? Pra essa lombra não envolver. Mano, vamo, vamo. Ah, vamo. Eu tenho que fazer muita coisa nesse jogo, galera. Então, galera, eu tenho que quebrar muito bloco, muito bloco, galera. Por que, mano? Eu sempre adoro lugar, mas não conhece, galera. Mas, mas eu adoro mais. É mod, galera. Mas, por isso, galera, eu não sei fazer mod, né, galera? Então, o que que eu faço, galera? Mesmo vocês também. Beleza, galera. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. E até você mesmo. Pra receber todas as notificações. Pra você não perder nenhuma aventura. E... E... Fique com Deus. E...